Olá, eu sou José Norberto Flesch e agora vim falar do Kiss, sim, Kiss no Brasil, queria comentar uma coisa com vocês, presta atenção, entre no canal, se inscreve, liga a notificação, chegou mais um vídeo do Flesch, dá uma olhada aí, tem muito vídeo que você vai gostar, com certeza, aproveita e fica membro, já temos vários membros aí, membro vai ter uma aproximação maior comigo, membro vai chegar em mim, fazer aquelas perguntas que todo mundo quer fazer, membro tem vantagem, vai ter um carinho especial, assim como quem me dá uma força lá no apoia.se, apoia.se, barra JN Fresh, lá é uma plataforma colaborativa, você colabora com o quanto você puder e eu mando os mimos e as coisas, eu mando dicas, mando exclusivinhas, mando mimos quando tem, de vez em quando aparece lá um presentinho, um ingresso para show, alguma coisa assim, preferência é para quem me apoia, é claro, o apoiador tem que ter um carinho especial, mesmo, tá? E, bom, antes de eu falar do Kiss, um grande abraço aí quem tá chegando nas outras redes, do Twitter, arroba JN Fresh, do Instagram, igualmente JN Fresh, um grande abraço, mas vou falar do Kiss, o Kiss é o seguinte, bom, é, o Kiss tá vindo aí, e aqui em São Paulo o show vai ser no Allianz Parque, e shows continuam afetando os jogos do Palmeiras, no Allianz Parque, o Kiss vai tocar no dia 30 de abril, que é um sábado, né, na próxima semana, e o Palmeiras, que tem um jogo, vai ter que mudar o lugar do jogo, o Palmeiras vai jogar pela Copa do Brasil contra o Juazeirense, esse jogo do Palmeiras vai para a Arena Barueri, e o show acontece normalmente no Allianz, aí tem aquele impasse que tá rolando, assim, os shows são muito importantes pro Allianz, pra cidade, pros fãs, pra todo mundo, e afeta o Palmeiras, então, assim, tem uma certa treta, vamos dizer assim, da torcida do Palmeiras, com os shows lá no Allianz, porque o Palmeiras acaba jogando fora de casa, então, assim, é muito importante, é, 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 o conflito é esse, é muito importante pro Palmeiras jogar em casa, porém, é muito importante também, é, os shows pro Allianz, né, a parte financeira do Allianz, né, com shows, é alugado pra shows e tal, não é barato você colocar um show no Allianz, né, e, então, tem esse conflito, né, mas, é, o que acontece é o seguinte, acho que até já falei aqui em outros vídeos, né, você, quando vai fazer um show, você programa com muita antecedência, então, você quer fazer um show daqui seis meses, então, você reserva o Allianz, o Galvez vai lá e reserva, e o Palmeiras, às vezes, você não sabe quando é que ele vai jogar, então, tá indo de acordo com a campanha do time, né, de repente, lá na frente, coincide a data de um jogo com um show que já tava reservado, então, tá tendo esses problemas aí, vim aqui pra comentar essa história de que o Palmeiras vai ter que jogar fora porque vai ter um show do Kiss, né, porém, o show do Kiss é muito importante, é, pro Palmeiras, né, pra um estádio, né, então, tem isso aí, enfim, bom, espero que, é, essa situação, desde que sempre, é, não vai acontecer, sempre, é claro, mas desde que, quando aconteça, que tem, assim, um bom senso, enfim, não derrubar show, é muito difícil, claro, mas que não se tenha tanto conflito, eu acho, porque, é, tem aquele transtorno pro time, porém, o time ganhou, é, com o estádio, enfim, é, mas, enfim, eu vim comentar aqui, show do Kiss, por causa do show do Kiss, vai ter um jogo do Palmeiras fora, né, ele vai jogar fora, jogar na Arena Barueri, pra quem não conhece São Paulo, Barueri, é uma cidade bem próxima de São Paulo, não sei, né, muito pertinho mesmo, tá bom, então, é, eu vou continuar acompanhando aí, o turnê do Kiss que tá chegando, e, enfim, todas as turnês que tão chegando, na verdade, né, tudo sobre o show business, qualquer coisa, eu venho aqui e conto pra vocês, e coisas do Allianz, também, já tem vídeo sobre o Allianz aí, dá uma olhada no canal, tem vídeo sobre o Allianz falando, essa história do Allianz, de shows, do Palmeiras, tem outros estádios também, dá uma olhada no canal, tem muito vídeo aí, que vai te interessar, tá bom, então é isso, fica um grande abraço do Flash. O que é isso, fica um grande abraço, tá bom, 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 Obrigado.